Voltamos aqui com mais um vídeo, agora vamos fazer uma entrevista aqui Privada com o atual governador do Pará, do Barbada O que o senhor tem a dizer aí? Boa tarde pessoal, e aí tudo bem? Passando aqui sobre a entrevista Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tem pra senhor entrar aqui sobre a vacina, quando vai chegar pra cá? A vacina, nós compramos 3 milhões de doses da Sputnik V Entendo Ou seja, nenhum governador está fazendo isso com seu estado São mais de 53 países usando essa vacina Contendo cerca de 80% de eficácia para imunizar o nosso povo paraense Mas escute aí governador, o senhor não está fazendo isso só pra ganhar voto na eleição que vem? Não, não é desvio de dinheiro público, não é corrupção, não é nada Uma pesquisa conta que eu fui o principal governador que está mais atuando no Brasil O primeiro governador a comprar respiratores O primeiro governador a estar atuando na questão da vacina Para todos nós ser imunizados E aí, os pessoal que não respeitam o lockdown, essas coisas O que o senhor tem a avisar pra eles? Dê um aviso pra eles As forças de segurança estão agindo na questão do lockdown Que termina agora dia 4 As pessoas que ficam na rua até tarde Entendi A polícia, ela não vai chegar a falar o que tu tá fazendo na rua Ela vai chegar a fazer o que? Meter o tapa Porque se tu sabe que tu tá numa pandemia O que tu faz na rua até altas horas da noite E não é polícia militar Não é polícia civil Não é guarda municipal É a Rotam que tá agindo nas ruas A Rotam que é a ronda tática municipal Entendi Pois é, a gente tá avisado aí O governador tá avisando E sobre Sobre assim a vacinação dos idosos aqui Tá previsto pra quando já Pra maioria dos idosos estarem vacinados Ou já estão Os nossos idosos paraenses Estão recebendo A primeira dose da vacina Aqui no nosso estado Ou seja 3% do estado Já tomou a segunda dose E agora falta tomar a segunda Estamos vacinando Na casa dos 70 Poucos poucos A gente tá vacinando E pra nós assim Adolescentes assim Jovens Que não respeitam muito assim Negócio dessa pandemia O senhor tem alguma previsão Quando chega a vacina pra nós? Pra vocês jovens Como a nossa vacina está sendo devagar Devido a poucas vacinas Talvez pra vocês jovens Lá em janeiro de 2022 Já posso ter tomado a vacina Aí vocês vão ir pro Rock Dood Vocês vão poder ir pro Caminhão Raimleno Então vale a pena esperar Pro Crocodilo da dentada Levar chifre no búfalo Enfim Porque é uma dor pra todos nós Perdemos Os nossos entes queridos Mas nesse momento Nós temos que ficar em casa E nós temos que se cuidar Então pessoal Fique em casa Bora se cuidar Bora vacinar Exatamente pessoal Pois é Se vocês quiserem Que pergunte mais alguma coisa Pro Helder Barbalho Deixe aí nos comentários Ou comenta aí E compartilhe o vídeo Curte pra que mais pessoas Possam ver O depoimento aqui do Helder O Helder meio genérico Mas é o Helder Agora Já que o senhor Já foi o Governador Que tá fazendo isso Com certeza O senhor daqui Vai ganhar O segundo mandado Com os votos O senhor tá conseguindo Através dessa pandemia Como o senhor se sente Fazendo isso? Tudo que eu percebo Por onde eu passo O povo paraense Tá sempre do meu lado Então eu creio Que nas eleições De 2022 Eu estarei sendo Reeleito Governador Do estado do Pará Pela segunda vez Porque nenhuma pessoa Chegou e falou É o Helder Nunca prestou Nunca fez coisa de errado Sempre fui Recebido com elogios Pela população paraense Exato E aquele negócio Já de chuva De meteoros Que virou meme Da internet O que o senhor Tem a dizer sobre isso Que era o tal da Helder Que ia mandar Que ia fazer tudo Tudo era o senhor Que mandava Bom O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Nada a ver com isso As pessoas Elas são nossas inimigas Elas criam memes Porque elas não tem O que fazer Ela não tem Ela quer prejudicar a vida No próximo Que está fazendo o bem Exatamente Pois é Obrigado 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 Espero Que o senhor Ganhe O seu segundo Mandado Se eu ganhar O segundo Mandado Quero fechar O meu voto Com vocês Que nós vamos Estar asfaltando A estrada do Bom Jardim A estrada do Porto Grande Estrada do Carapajó Estrada do Maúculo Sambaba E Juaba Para vocês Poderem visitar As garotinhas De vocês Para vocês Levarem elas Para o rock Eu não entendi Esse final Quer dizer Não entendi Foi nada Para vocês Virem por todos Os lugares Sem cair Na lama Fique em casa Pessoal E bora vacinar Pois é galerinha Foi esse o vídeo De hoje A entrevista Com o Helder E para nós Fazer mais vídeos Quero que vocês Compartilhem Compartilhem Comentem Curte Pelo menos Curtam Só o que nós Pedimos para vocês E até outro vídeo Valeu pela entrevista Quero dizer mais uma coisa Me permitam A gente Do canal Vocês do canal Seira como eu Tem se Mandaram lá No twitter Para mim Estão fazendo vídeos Toda semana Toda semana Direto A cada semana Um vídeo Então vou estar ajudando Vocês aí Dando uma verbazinha Para ajudar o canal De vocês aí Já é Já é Mesmo no litro Deu sair com Um fio de mortadela Eu vou poder ajudar Eu vou poder ajudar vocês aí Já entendi Valeu Pois é galerinha Tá aqui Já tem o apoio Do Helder agora Agora só é Pela conta de vocês Deixa o like Compartilhe Comenta Fica em casa Tchau 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 Tchau, tchau.